Não, eu não sei se todo esse pessoal no Japão... Por que vocês dão uma pesquisa aí, vocês vão saber. Essa notícia já tem uma semana. Sim, mas gente, o que eu quero dizer pra vocês... Qual é a questão toda, né? Ninguém mais tem a competitividade da China. Todo mundo vai perder com o chinês. O carro chinês é extremamente tecnológico, gente. O carro elétrico chinês é um negócio tecnológico pra caramba. É tecnologia de ponta. Eu não posso falar que eu tenho uma aqui no... Sabe aquele negócio da... Alé... Alé qualquer coisa. Sabe? Eu não posso falar que eu tenho uma aqui do lado. Aí, olha lá. Mas... Até isso, os caras têm. Então, difícil, né, cara? Difícil. Sistemas tecnológicos complexos, automação total, preço... Como é que você vai competir com esses caras, bicho? O Ocidente quebrou a cara. Inventar essa porra de energia limpa aí. E o chinês entrou na onda e falou... Ah, é aqui mesmo. Mercado novo. Vamos dominar essa porra. É, eu vi isso aí. A China libera em 37 das 44. Eu vi no Wall Street Journal isso, se não me engano. Você tem razão. É, mas... Quem não tem competência sempre foi assim, gente. O chinês sempre foi desse jeito, não é? O Brasil tem chance de deixar de sair? Eu não acho. A gente não tem planejamento estratégico, né, gente? O brasileiro não tem planejamento estratégico, né? Não tem falta plano estratégico pro Brasil. Você tem que ter um plano de longo prazo. A gente não tem. O último brasileiro que teve planejamento estratégico chama-se Ernesto Geisel. O último brasileiro que teve um planejamento estratégico chama-se Ernesto Geisel. Depois nunca mais. A Dilma teve umas tentativas. A Dilma teve umas tentativas. É uma verdade. A Dilma queria. Ela foi sabotada. Mas o único que tinha mesmo é pedir o AI-5 na Amorugás.